E aí galera, tudo beleza? Recebi mais um produto da nossa loja parceira, a GearBest, que vende várias vezes sem juros, né? Você pode parcelar em várias vezes sem juros, vendendo um boleto bancário, num Paypal, em cartões nacionais ou internacional, seja ela como for, ela facilita de todas as formas possíveis pra você brasileiro. E recebi dessa vez aqui o Huawei, Huawei, não sei exatamente como é a pronúncia, Huawei Nova 2. É um excelente dispositivo por causa do seu conjunto de configurações e é o que a gente vai ver a seguir, né? Ele, enfim, é um excelente custo-benefício. A gente vai ver aqui rapidamente tudo que vem dentro dessa caixa. Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí pra dar aquela força ao canal. Então, vamos lá! Bom pessoal, tá aqui a caixa do produto, né? Eu fiz essa bagunça aqui porque eu já tirei tudo dos compartimentos. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês o que é que realmente vem dentro da caixa, né? Esse carregador rápido, né? Que a gente vai fazer o teste e comentar sobre ele na análise. USB Type-C, né? Tipo C, seja lá o que for. E ele também vem com fone de ouvido. Esses fones de ouvido são bem semelhantes ao que a Apple incorpora nos iPhones. Eu quero testar também. Vou testar agora já pra saber se eles são de boa qualidade ou não. Aparentemente, são sim. E ele também vem com essa capinha, pessoal, que eu já coloquei aqui, ó. Olha só como deixa o design do aparelho elegante. O Nob escorece o design do aparelho porque ele é muito compacto, muito elegante. E é complicado você utilizar certos tipos de capas porque tira o design, mata o design do aparelho. Mas essa aqui, não. E ainda bem, né? Que a Huawei já incorporou num pacote de compra. E tá aí o aparelho, né? Na cor preto, preto metálico, aparentemente. É um aparelho super compacto. Bom, vamos agora comentar um pouco mais sobre esse smartphone. Bom, pessoal, está aqui o Huawei Nova 2. Já fiz as primeiras configurações, configurei as impressões digitais. Dei uma forçada nele já pra conhecer um pouco sobre ele, né? Dei uma saidinha também pra capturar algumas fotos. Pra rechear as primeiras impressões com relação ao dispositivo. Pra não ficar aquela mermice, né? Só abrir a caixa, comentar algumas coisas das características dele e pronto. Então, fiz algumas coisas já pra dar uma recheada. Experimentei o fone de ouvido dele, né? Tem um som bem imersivo. A reprodução de som através dos fones de ouvido são de ótima qualidade. E também fiz um teste através do alto-falante dele. Ele tem um único alto-falante. Mas ele tem uma reprodução bem interessante. Que é muito próximo de reprodução de som estéreo, pessoal. Eu vou fazer o teste já já aqui. E vocês vão ver do que é que eu estou falando. Como eu falei no início do vídeo, esse aqui é um dispositivo que ele está ali na categoria dos intermediários avançados. Porque ele vem com o processador produzido pela própria Huawei. Que é o Kirin 659. Ele pode ser equiparado à mesma série 600 da Qualcomm, né? Snapdragon 660. Seja lá o que for. Mas tenha em mente, pessoal, que esse não é um processador fraco. Ele tem um clock máximo de até 2.36 GHz. Tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento inteira. Mas ainda que seja um processador para smartphones intermediários avançados, ele é muito eficiente. E promete rodar qualquer aplicativo e jogo disponível na Google Play. Eu vou baixar alguns jogos na análise e vou comentar mais a fundo sobre ele. Mas aqui já estou deixando algumas características do que você vai encontrar se você acessar o link de compra do dispositivo. Ele está custando aproximadamente R$ 1.060. R$ 1.000,00 aproximadamente, né? Claro que dentro de alguns meses a GearBest sempre baixa o preço do smartphone. E de modo geral ele é um smartphone bem interessante. Porque tem um conjunto de câmera dupla aqui, né? 20 megapixels mais 8 megapixels para desfocar. Eu capturei algumas fotos, vou passando aí já para vocês terem ideia. Não achei tão eficiente o modo retrato do smartphone. Ele também tem um modo retrato na câmera frontal de 20 megapixels. Mas esses 20 megapixels não quer dizer muita coisa não. Porque a gente tem que saber quais lentes estão sendo usadas para incorporar essa câmera frontal do dispositivo. Então, ah, 15 megapixels, 13 megapixels, 20 megapixels. Isso não quer dizer nada. Então eu fiz algumas capturas. Eu esperava um pouco mais para uma câmera de 20 megapixels. Mas isso é para vocês ficarem sabendo que megapixels não quer dizer muita coisa. Se eu fosse segurar no smartphone diretamente, ia ficar aqui assim mais ou menos. Eu tive que afastar um pouco mais. Bom pessoal, voltando aqui ao teste. Dessa vez captando aí a imagem através da câmera principal. Eu quero saber sobre a estabilidade de vídeo, captação de áudio dessa câmera. Também estou gravando em Full HD. É de resposta. Até agora que eu gostei desse smartphone Huawei, que ele é muito compacto. Pessoal, eu adoro smartphone compacto. E só para a Huawei já incorporar essa capinha aqui. Essa capinha de... Eu acho que é TPU, né? Não sei se é... Não, é TPU, é TPU. Não é emborrachada. Mas já é uma super vantagem, né? Porque importar smartphone e não vir com uma peliculazinha ou vir com uma capinha é decepcionante. E ele também vem com uma película aqui já aplicada. Não é daquelas películas que você fica com vontade de tirar ela aqui. É uma película que parece original. Já é para uso mesmo. E é plástica, né? É uma película simples. Como prometido, vamos agora experimentar esse alto-falante do dispositivo, pessoal. Deixa eu aqui reproduzir uma música. É um som bem interessante. A qualidade é muito boa. O som é bem imersivo. Quando você coloca os fones de ouvido também, você sente a mesma coisa. É som de ótima qualidade. Esses fones de ouvido, a reprodução de som dele em geral. A multimídia desse smartphone é muito boa. A tela dela, pessoal, é de 5 polegadas, né? Resolução Full HD. Não foi descrita, né? Na descrição do produto, nas características. Qual tipo de tela é essa aqui. Mas podemos presumir que é a típica tela do tipo IPS. Outra coisa interessante nesse smartphone é que esse aqui é a versão internacional. É a versão que funciona tranquilamente em qualquer região, em qualquer país. O link de compra está na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link da versão internacional, que você não vai ter nenhum problema. Mas uma questão aqui que eu preciso enfatizar para vocês, é que ele vem com muitos aplicativos desnecessários incorporados. Eu não gosto quando os fabricantes colocam tantos aplicativos. Ele vem com os bloatwares aqui, realmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Esses aplicativos assim. Deixa eu ver se eu consigo desinstalar ele. Ó, até que eu consigo desinstalar. Pelo menos isso, né? Porque esses aplicativos aqui não são interessantes para a gente, né? Deixa eu me livrar desses aplicativos. Graças a Deus a gente consegue desinstalar. Então, já facilita muito aqui. Tem outros aplicativos aqui também. Tem os aplicativos do Google. Tem alguns aplicativos aqui que são integrados, são nativos do sistema. Então, esses aplicativos aqui, ó. Você também consegue desinstalar esses aplicativos, ó. Até os aplicativos nativos. Então, pessoal, vem com o bloatwares. Mas ainda assim, você consegue desinstalar. Olha a outra aqui, ó. O aplicativo de saúde também você consegue desinstalar. Vem com o aplicativo de arquivos aqui para gerenciar os arquivos do seu smartphone. É um aparelho bem interessante. Está com ótimo custo-benefício. Porque, mano, 4 GB de memória RAM. Processador de intermediário avançado. 64 GB de armazenamento. Que ainda você pode expandir através do cartão de memória. Através do micro SD. O slot aqui é híbrido. Você pode utilizar dois cartões SIM. Ou um cartão SIM com um cartão de memória, pessoal. Vem rodando a última versão do Android. Que está disponível globalmente, né? O Android 7.1. Claro que tem as modificações da empresa, né? Que é o MI. MI. Eu acho que é assim que se pronuncia. E aqui tem outros detalhes do dispositivo. Ó. Como eu disse. Full HD. Pá, pá, pá. Algumas características do dispositivo. Está aqui incorporada nas configurações, pessoal. Bom, pessoal. Então está aí. Esse é o Huawei Nova 2, né? O link de compra está na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida com relação à importação desse smartphone. Ah, sim. Um detalhe muito importante, né? Vocês provavelmente vão querer saber em quanto tempo ele chegou aqui. Eu estou deixando de falar sobre a questão de tempo, né? Porque varia muito de região para região. Geralmente é 20 dias que você recebe o aparelho. A taxa é mesmo. A taxa é padrão para estados que não tem recolhimento de ICMS. No meu caso foi R$200, né? Sempre eu pago R$200 em qualquer smartphone. Seja ele de baixo custo ou topo de linha. O valor é o mesmo, né? R$200 aproximadamente é o valor que eu pago na taxa de importação. Para esse smartphone. Então, se você decidir importar o smartphone, você vai pagar o quê? Cerca de R$1.200, né? Aproximadamente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima.